Estou amando, fiquei sabendo pelo Instagram da Prefeitura e a gente veio ver as quadrilhas, né? Porque é muito bonito, essa época de São João é muito bom. Eu vim com a minha família. Minha filha que estava dançando ali junto com a quadrilha, meu filho e meu esposo. Fiquei sabendo pelo Instagram da Prefeitura de Gravatá. E me interessei, vim e estou adorando a quadrilha. Desde as outras festas e essa, ele está de parabéns. Graças a Deus que chegou a hora tão esperada, né? E a população de Mandacaru aguardava por esse São João aqui, tão maravilhoso como está sendo realizado. O pessoal de Mandacaru está feliz. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito boa para isso. Nós retomamos o São João da gente nos distritos. Tínhamos interrompido devido às chuvas, mas estamos aí com a resposta positiva da população. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.